Opa! Tudo bem com você? Professor Davi Souza da Educação Física, trazendo mais um vídeo especial, mais um processo pedagógico. Nesse vídeo a gente está continuando a discussão sobre a BNCC. Nesse vídeo a gente vai discutir sobre as competências gerais da educação básica. Que competências são essas que a gente tem que trabalhar nas nossas aulas? Essas competências estabelecidas pela BNCC? Tá certo? Desde já eu gostaria que você deixasse seu like, fizesse um comentário, fizesse uma pergunta, tira aqui sua dúvida que eu vou ter o prazer de te responder. E não se esquece de se inscrever também nesse canal, para que você não venha perder nenhum conteúdo pedagógico da educação física, para que você possa se aprimorar para um concurso público, para um processo pedagógico, para se tornar um professor melhor e alcançar a todos os seus alunos de uma forma pedagógica efetiva e significativa. Então vamos iniciar mais esse processo. A primeira competência geral da educação básica que a gente deve desenvolver na nossa escola é o conhecimento. E o que é o conhecimento? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente, construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente percebe que existe uma inter-relação entre esse conhecimento físico, social, cultural e digital. A BNCC não vem para trabalhar em caixas de conhecimentos. Desculpa, a BNCC não vem para trabalhar com caixas de conhecimento, onde a matemática fica aqui, a biologia aqui e a física aqui. Mas ela vem para trabalhar com encaixes, onde todas as disciplinas interrelacionam. Então o conhecimento tem que se relacionar, tem que ser estudado, tem que ser valorizado e tem que ser utilizado. Esse conhecimento que o aluno vai produzir e que ele tem. A gente escuta muito esse termo. A gente tem que produzir as aulas em acordo com o conhecimento que o aluno tem. Porque o aluno não chega na nossa sala de aula sem saber de nada. Ele sabe de alguma coisa. E é a partir desse conhecimento, essa brecha de conhecimento que ele tem, que a gente vai incorporar um novo conhecimento pedagógico, alocando esse conhecimento que a gente vai trabalhar, a partir dos conhecimentos que ele já tem, das suas vivências. Para que ele possa continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É através do conhecimento, é através da ciência, que os nossos alunos terão luz de entendimento para que eles possam atuar na nossa sociedade. Para que eles não venham a ser lubridiados, para que eles não venham a ser iludidos ou também enganados por qualquer outra pessoa de má índole. Então o conhecimento vem para esclarecer, trazer o esclarecimento aos nossos alunos. Conhecimentos pedagógicos, que é a base nacional comum. Conhecimentos valores, para que eles possam se tornar cidadãos mais completos. E conhecimentos humanitários, para que eles se tornem pessoas humanas. Tá certo? Pensamento. A segunda competência é o pensamento. E o que é o pensamento? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipótese, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, como base nos conhecimentos das diferentes áreas. É muito comum a gente escutar o seguinte. Eu sou professor, mediador de conhecimento, e o meu alvo é fazer com que os alunos se tornem pessoas críticas. Tudo bem, você está certo. Só que a frase não está completa. A gente tem que fazer com que os alunos entendam um processo de criticidade, mas não só de criticidade. Mas que eles venham, a partir da criticidade, investigar, refletir, analisar, imaginar, criar e elaborar, testando hipóteses, hipóteses já criadas, hipóteses já estruturadas. Eles vão criar novas hipóteses e vão formular para tentar resolver problemas. Esse é o intuito do pensamento. Para que ele possa ter um pensamento amplo, diversificado, onde ele possa se entender e compreender como um cidadão ativo, onde ele pode analisar uma determinada situação, criticar uma determinada situação, resolver aquela determinada situação, através da criação de hipóteses e também de soluções. Então a gente tem que formar os nossos alunos como seres pensantes que podem atuar na sociedade. Repertório cultural. Falou de repertório cultural, a gente já está falando de cultura. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas de produção artística e cultural. É muito importante trabalhar o repertório cultural. Ainda mais no Brasil, que é um país tão diversificado, com várias culturas e cada regionalidade dentro do nosso território tem sua cultura, tem a sua diferenciação. Comunicação. Muito importante a comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem com o conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. No meu tempo de faculdade, eu me lembro que a professora de Libras, ela chegou na sala e fez esse questionamento. Por que a gente não consegue compreender os surdos, as pessoas que utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar? Por que a gente não consegue entender? Por que a gente não consegue ter um contato mais próximo? Por que as pessoas que falam em Libras, elas não estão em um maior número entre nós, em um maior contato entre nós? Por que, turma? Todo mundo em silêncio, porque a gente não sabe a resposta, na verdade, né? Mas ela falou por causa da comunicação. Se nós que somos ouvintes, conseguíssemos dominar e entender toda a língua brasileira de sinais, que pode ser desenvolvida isso na educação básica, as pessoas que utilizam as Libras como forma de se comunicar, elas estariam mais no nosso meio. Por que? Porque a comunicação, aquilo que prejudicava a comunicação foi rompido e foi favorecido um processo comunicativo entre os ouvintes e entre aquelas pessoas que utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar. Então, a comunicação tem esse alvo. Ela tem o alvo de romper com todas as situações que vinham impedir a comunicação. E dentro dessa comunicação existe a verbal, existe a corporal, a visual, a sonora, a digital. Conhecimento das línguas artísticas, matemática e científica. Científica. É muito importante a comunicação científica. Quando a gente fala... Muitos alunos, eles não compreendem o falar científico. Às vezes, um cientista vai... No jornal vai falar alguma situação epidêmica que aconteceu. Por exemplo, sobre o Covid-19, que foi uma catástrofe que matou centenas de milhares de pessoas porque era necessário medidas profiláticas a fim de resolver o problema desse vírus que tem ao redor do seu vítron, né? Uma região parecida com a corona, com a coroa, por isso que ele é chamado de corona e por aí vai. Toda uma linguagem científica que, às vezes, nossos alunos não conseguem compreender. Então, a comunicação também tem que romper em relação a esses bloqueios, em relação a entender a linguagem científica. Tá certo? Nosso quinto é a cultura digital. Nosso país, nosso mundo está ficando cada vez mais digital. Então, a gente também tem que trabalhar o digital dentro da educação básica. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismos e autoria na vida pessoal e coletiva. Muito importante. Muito importante. Através da cultura digital, que nossos alunos, eles podem, daqui a alguns anos, criarem cadeiras de roda que flutuam. Às vezes, a gente diz muito filme de ficção, mas é possível. Talvez daqui 20, daqui 30, 50 anos, não sei, daqui 5, mas é possível que aconteça isso. E os nossos alunos, eles também têm que entender que eles podem participar como agentes ativos, criando essas formas, criar micro-robôs que vão atuar dentro do nosso organismo, fazer microcirurgias para cortar células cancerígenas e tantos outros processos. É muito fantástico essa habilidade. Trabalho e projeto de vida. A BNCC vai trabalhar com a educação básica, conhecimentos básicos, conhecimento de valores, interdisciplinar, e a gente também tem que fazer com que os alunos entendam seu papel na sociedade e para o mercado de trabalho também. Porque nós, como cidadãos, temos que trabalhar para que a gente possa, assim, galgar os nossos sucessos particulares. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimento e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. A gente tem que fazer com que os nossos alunos entendam a cidadania, a serem cidadãos de bens e ao seu projeto de vida. Qual é o desejo do aluno? O aluno quer ser médico? O aluno quer ser engenheiro? O aluno quer ser empresário? O aluno quer ser cozinheiro? O aluno quer ser costureiro? O que o aluno quer ser? Com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Todo trabalho é digno. E o trabalho dignifica o homem. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular. Chega de fake news. Chega de fake news. Informações confiáveis, formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. A consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros do planeta. Quando a gente fala de argumentação, é que o aluno precisa saber argumentar e entender e resolver problemas. E não simplesmente criticar por criticar. E buscar esses argumentos em fontes científicas, fontes confiáveis, onde ele pode ter um respaldo científico bem maior, bem amplo. E, consequentemente, está com a maioria da verdade. Tá certo? Chega de fake news. Vamos procurar as nossas informações em locais de informações confiáveis, informações científicas, autoconhecimento e autocuidado. Poxa! Nossos alunos, eles precisam se entender. Ainda mais que a gente vai... A educação básica compreende a fase da adolescência, onde acontece a formação da personalidade e da identidade. Então, os alunos, eles têm que se enxergar, eles têm que se entender, eles têm que se compreender, que é o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se. Conhecer-se como pessoa, apreciar-se pelo que ele é. Tá certo? Nessa formação, às vezes, a menina quer ter um corpo mais bonito, porque a mídia diz isso, o menino quer ter um corpo mais maromba, porque é a geração fitness. Então, a gente tem que intervir, sempre retratando, falando da saúde, falando da consciência, falando do ser interior, tá certo? Como pessoa pensante. E cuidar de sua saúde física. Eles têm que cuidar de sua saúde física, mas eles não precisam tomar esteroide, a não ser que eles tenham algum problema, né? Algum problema no metabolismo para tomar esteroide. Eles não precisam se preocupar em relação emocional. Eles vão ser amados. Às vezes, por conta da afetividade, né? O início da puberdade, eles se preocupam muito com isso, o que os outros vão achar deles. Compreendendo-se na diversidade humana, somos todos diferentes. Não somos todos iguais. Quando a gente... Somos iguais porque somos humanos, mas somos diferentes porque somos pessoas individuais. E reconhecendo suas emoções e as dos outros, o respeito com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Empatia e cooperação. A BNCC fala muito isso, sobre se tornar o homem, se tornar uma pessoa humana, uma pessoa cidadã, tá certo? Não se esquece de deixar seu like, faz uma pergunta, faz um comentário, para que assim a gente possa continuar mais nosso processo pedagógico, nossa formação cada vez mais humana, tá certo? Não se esquece de fazer isso. E deixa lá tua pergunta. Você está conseguindo compreender tudo direitinho aqui? Como é que está a minha videoaula? Se está conseguindo, não se esquece de deixar sua dúvida, se tiver ficado com ela, é claro. Exercitar a empatia, falta muita empatia na nossa sociedade, tentar entender aos outros, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se todos, se toda a sociedade entendesse o valor dessa frase, a sociedade seria outra. A gente pensaria mais no outro, tá certo? E os direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Culturas, a gente precisa respeitar as culturas, a gente precisa entender as culturas, a gente não precisa participar de todas elas, mas entender e respeitar é muito importante. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Éticos porque a gente precisa de ética para ter uma inter-relação. Democrático porque a gente precisa de políticas públicas que implementem isso. E a BNCC está aí. Inclusive porque a gente tem que incluir a todos, independente da cultura, do tipo corporal, da sexualidade. Sustentáveis porque a gente tem que estabelecer políticas sustentáveis para que a gente possa resolver os problemas da poluição ambiental, poluição da atmosfera. E solidários porque a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade. Então a gente tem que ser solidários. Tá certo? Essa é a nossa videoaula, tá certo? Não se esquece de deixar o seu like, faz um comentário, deixa uma pergunta para que eu possa produzir novas videoaulas. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre os marcos legais que embasam a BNCC. Beleza? Muito obrigado.